Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Em música polêmica, Juliana Bondi diz que Fábio de Mello pega periquita escondido. Cantora lançou canção mencionando diversos famosos, entre eles o padre Fábio de Mello. A cantora de forró gerou polêmica nas redes sociais ao lançar sua nova canção, Periquita. Nela, Juliana cita vários famosos para quem daria ou não a sua periquita, os personagens citados são Lula, Jair Bolsonaro, Luan Santana, DJ Viz, e nesse meio apareceu até o padre Fábio de Mello. No caso do cantor Luan Santana, ela diz que não daria pois, ele pode não gostar de periquita. No trecho que menciona DJ Viz, ela também não daria pois ele pode bater na periquita. Já ao falar de Lula e Bolsonaro, ela diz que o primeiro pode roubá-la enquanto o segundo metralhá-la. Já em relação ao padre Fábio de Mello, ela diz que daria, pois ele pega periquita escondido. Uma internauta comentou. Quantos direitos humanos a Juliana Bondi violou em 180 segundos de música? Também teve os que elogiaram ao hit. Um mencionou, a genialidade de Quem Vai Querer a Minha Periquita, de Juliana Bondi comparando ao que foi no Vaseline do Ice Cube, na década de 90. Outro chegou a dizer que a música representa resistência ao poder midiático e denuncia figurões da indústria. E vocês? O que acharam da obra da cantora? Coloque na descrição abaixo a opinião de vocês. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.